A Previdência Social é direito de todo trabalhador. Existem três regimes de Previdência. O do INSS, o dos Servidores Públicos e o Complementar. Dentre as proteções previstas estão cobertura de doença, invalidez, morte, proteção à maternidade, garantia de salário-família, dentre outros. É aí que entra o TCU para fiscalizar o dinheiro público federal, os programas e as políticas públicas da Previdência Social. Fiscalize você também. O país agradece.